Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Tança, bolada, até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Tança, bolada, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolada, até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolada, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolada, até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Pensa, bolada, até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dança, bolada, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você...